Bom dia, galera! Beleza? É 7h40 agora. Acabei de chegar aqui no meu trabalho e nós vamos... Eu fiz um vídeo, eu gravei um vídeo já e eu estava editando esse vídeo e gostaria de mostrar para vocês quem vai aparecer nesse vídeo. Esse vídeo vai aparecer esse bichinho aqui, que não tem nome ainda, né? Vocês sabem que eu mostro, não com uma sequência que eu queria, mas eu mostro sempre alguns bichinhos no canal e vocês vão ver mais um. Eu faço isso porque quando eu não puder fazer um vídeo coisado, aí eu mostro os bichinhos aqui no canal, né? Oi! Deve fazer entrevista de entrega. Eu não sei fazer o negócio, mas é esse bichinho aqui, vocês vão ver ele no vídeo que eu vou postar daqui a pouco. Inclusive, se eu não me engano, ele já vai aparecer aqui na tela final desse vídeo. Então, eu espero que vocês gostem, inscrevam-se, deixem seu like e comentem no vídeo e obrigado! Vídeo vlog curtinho e desejar aí para vocês uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e pedi para que vocês continuem visitando os vídeos e compartilhando também no Facebook, no WhatsApp e onde quer que seja. E a gente também vai visitar aí os canais dos amigos que estão esperramados por essas redes sociais todas. Ah, passe no meu blog também, o blog é arroba doutorgore.blogspot.com.br Acho que tem .br também, eu não sei. Vê lá! Fui.